Muito boa tarde pra você nesse sabadão com o carnaval chegando, o Globo Esporte tá no ar com a segunda rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético encara o Mamoré logo mais lá em Patos de Minas, só que ainda sem o colombiano Cárdenas em campo. Ele foi apresentado ontem, olha aí. Ele parecia ansioso, olhar desconfiado, inquieto, tranquilo aí? Ótimo. Era a primeira atividade com os novos colegas. Foi pro campo antes mesmo da apresentação oficial? Este é o colombiano Cárdenas, 25 anos, novo meio-campo do Atlético. Vai usar a camisa 26. Cárdenas disse que o Atlético é um clube histórico, grande, que está sempre disputando competições importantes, títulos. E por isso aceitou a proposta. É um jogador que é de um ótimo nível técnico e com certeza vai nos ajudar muito. O jogador foi emprestado por um ano pelo Atlético Nacional da Colômbia. Mas pode assinar um novo contrato de quatro anos se o galo decidir comprá-lo. No primeiro treino, Cárdenas se divertiu. Foi batizado pelos companheiros? Mostrou categoria com a perna esquerda, 1,68m. Menor que o Luan, perdeu o duelo de cabeça. Impressionou pelo grupo. Cárdenas achou o grupo do Atlético muito cordial. Falou que teve oportunidade de conversar com alguns jogadores e que foi recebido de uma forma impressionante. Por isso, está muito contente e confiante para mostrar o que sabe. Cárdenas já está à vontade no novo clube. Mas ainda não vai estrear hoje contra o Mamoré em Patos de Minas. O Atlético só vai ter uma mudança em relação ao time que venceu o Tupi. O lateral esquerdo, Pedro Botelho, vai entrar no lugar de Douglas Santos, que machucou o joelho esquerdo. Vai procurar dar uma sequência de jogos para esse time, não tem ninguém nem cansado e também não tem ninguém nem bem preparado. É só o início da temporada. A animação não falta. Pose dos vencedores no treino recreativo. Cárdenas estava no time que perdeu. E daí? Ele também teve direito a foto. O zagueiro Paulo André, ex-Corinthians, está lá na toca da raposa para fazer exames médicos e acertar com o Cruzeiro. Amanhã o time recebe a Caldense no Mineirão e a Globo mostra, hein, gente? Cinco horas da tarde. É a chance de ver caras novas em campo e uma joia que está sendo lapidada. O cabelo estiloso lembra o de um ídolo. É Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo em três anos. Crack obcecado pela perfeição. Uma inspiração. Minhas melhores jogadas são pelas beiradas, mas eu também estou procurando me aprimorar pelo meio, que é uma função diferente para mim, mas estou procurando me aprimorar e fazer bem essa função. Judivan nasceu no município de Souza, na Paraíba. Há cinco anos é do Cruzeiro. Ganhou a confiança do técnico Marcelo Oliveira pelo que faz dentro e fora de campo. Uma coisa que eu gosto muito é esse vínculo do atleta jovem, do formado no clube, com o ideal, né? Com aquilo que ele sonha, que é jogar no time principal sem nenhum aspecto comercial envolvendo. Judivan vai ser uma das atrações do Cruzeiro contra a Caldense amanhã. Um jogo especial de um reencontro. Depois de dois meses, time e torcida vão matar a saudade do Mineirão. Um palco e tanto para o primeiro jogo do chileno Mena pelo Cruzeiro. Vai ser o titular da lateral esquerda. O atacante colombiano Riascos também pode estrear, mas vai começar o jogo no banco de reservas. Outros reforços vão ter que esperar um pouco mais. O meio-oruguaio Arrascaeta chegou a ter condições de jogo, mas o Cruzeiro descobriu um erro na documentação dele e preferiu adiar a estreia. O meio-campo Williams fez exames médicos, mas ainda vai levar um tempo para vestir a camisa, que o jovem cheio de estilo usa com orgulho. Outros três jogos amanhã completam a rodada do Campeonato Mineiro. Vila Nova e Guarani se enfrentam em Nova Lima às quatro da tarde. Às cinco, tem Tupi e Tom Benz em Juiz de Fora. E Boa Esporte contra Democrata em Varginha. E pela Superliga de Vôlei, hoje tem super duelo estadual em Cruzeiro e Minas em Contagem às cinco horas da tarde. O Juiz de Fora pega o São José dos Campos em São Paulo e o Montes Claros encara o Canoas no Rio Grande do Sul. Sul-Americano de Vôlei, Osasco de uniforme claro contra o São Martim do Peru. Os dois já classificados para as semifinais. Mesmo assim, o time peruano deu trabalho às donas da casa, principalmente nos dois primeiros setes. E superada a dificuldade inicial, o Osasco fez 3 a 0 e segue invicto. Bom! Do Brasília Europeu e o Osasco então encerra o grupo como campeão, grupo A. As fotos com o Bernardinho no final do jogo são um sinal de que foi tudo bem para o Rio de Janeiro. Mais para cá, mais para lá, baixa a cabeça. O time também tem três vitórias em três jogos no Sul-Americano. Dessa vez, 3-7 a 0 no Vila Dora da Argentina. Nas semifinais começam daqui a pouco, o Osasco enfrenta as Argentinas e o Rio encara as peruanas. Olá, tudo bem? Amanhã no Esporte Espetacular. Anderson Silva no foco das atenções. Fomos a Las Vegas acompanhar com exclusividade a preparação do brasileiro para a luta contra o americano Nick Diaz. Só que agora, ele foi flagrado no doping. E vamos mostrar passo a passo o que aconteceu durante esse período. No quadro Super Clássicos, vamos ter a ajuda do rei do funk para relembrar o gol de barriga mais famoso do Brasil. Aqui é o DJ Malboro. Eu vou dar uma aula para vocês sobre o que aconteceu em 1995. Valeu! É amanhã, logo depois do Auto Esporte. Daqui a pouco tem uma pelada contra a discriminação sexual. Essa turma aí, olha gente, no Recife prova que o futebol, nem de longe, é um terreno exclusivo dos heterossexuais. É a pelada gay, tá engraçadíssima. Estamos de volta para te mostrar um jogo muito divertido. São gays e simpatizantes que todo ano se reúnem para realizar uma pelada para combater a discriminação sexual. Olha aí. Esse é o Campinho da Comunidade da Jaguarana. Em Paulista, região metropolitana do Recife. O palco de uma rivalidade colorida. Estou pronta para tudo. Aqui acontece o clássico da alegria. Hoje a gente é Maranguá para o meu time contra o time da Jaguarana. E vai ser papato. O encontro que agita, diverte a comunidade. Diferente, muito gozado. Todos os anos eu estou aqui para acompanhá-los. As meninas jogam bem. Esse evento maravilhoso faz a diferença aqui nessa comunidade. Aja diversão. Organização valendo mesmo. Tem locutor. Os gays da Jaguarana, os gays de Maraguá B2 e os gays do Enchei Maranguá B2. Tudo junto e misturado. Ui! Ambulância, caso precise de alguma coisa. Gás e mercurio cromo. Tem tudo aí dentro. Entrada em Campo Unidos, no embalo do frevo. Times escalados e com estilo. Adalbert Levisky, Belfort. Makhillari. André, filha da Bahia. Carlinhos Bala, de Paulista, de Arthur Lundriguinho. Ricardo Riqueza. Afonso. Daniel, conhecida por Agatha. Mike Ebers, conhecido como Soraya Doane. Xena, primeiro e único, meu amor. Este é o sexto ano em que o jogo acontece. A parada é séria, vale troféu e tudo. Há adversários em campo. Mas fora dele, defendendo a mesma bandeira. É uma brincadeira boa, de tradição. Não devemos viver com preconceito, tá certo? Cinco, igualdade e união para nós todos. É muito preconceito com a gente. Então nós viemos fazer essa brincadeira aqui para unir os dois bairros. Não há rivalidade. Viemos buscar o bi, para fechar. Beijinho no ombro. É, mas quando o jogo começa, a bola sofre. Vai. Vai, galera. Mão, não, rapaz. Santara, mão no foco. Vai, Baclari. Pétil. Ele tá cá. Gol que é bom? Nada. E quando saiu, foi anulado. Acertar mesmo só o adversário. Do pescoço pra baixo a canela. O pessoal chega junto. Despele. Vai, Corrado. Bora. Peraí. Vai. Vai, Júlio. No segundo tempo, a história tava na mesma. Vontade de sobra e qualidade que é bom. Gilberto, tu ficasse parado, por quê? Tava valendo, Gilberto. Mudou de barra. É porque eu não jantei junto. Demorou, mas o jogo deu uma melhorada. Os dois times pareciam acesos. Até que... Um apagão, tudo às escuras. E o tempo foi passando e nada da luz voltar. E aí foi um tal de conversa pra cá. Especula pra lá. Isso tudo que tá acontecendo, pra mim, é eles que abandonaram o jogo. Apagaram de propósito, porque sabiam que a gente era campeão. Até que uma solução foi encontrada, dividir o troféu. Nada mais justo. Nessa causa, os dois times são campeões. Somos iguais. Somos sempre vencedores. Jogo disputadíssimo entre o vice-líder Limeira e o São José. Limeira virou no final do último quarto. Passa à frente o time do Limeira, 70-68. O São José ainda teve a chance de empatar, mas... Fez o giro, Drude. Passou, batiu na bola dele. Nézinho ainda converteu mais dois lances livres e garantiu a vitória. Limeira, 77. São José, 73. Ainda no clima da pelada gay, a seguir tem um bafão no Campeonato Paulista, hein, gente? O presidente do Corinthians ameaçou não colocar o time em campo se o time dele não tivesse torcida contra o arquirrival. Mas tudo foi resolvido. Amanhã tem Copa Sul-Americana de Futebol de Areia, Brasil e Paraguai na final no esporte espetacular. O Brasil se classificou eliminando a Argentina. A fera aprisionada. Hoje até que eu tô gostando, tô mais tranquilo. Tem dia que é mais difícil. Bruno Xavier, o principal jogador da seleção, suspenso ficou fora. Num dia em que o Brasil não podia perder de jeito nenhum. Sempre difícil jogar sem o Bruno, né? O Bruno é a nossa referência, entendeu? É o melhor do mundo. Uma batalha contra a Argentina. Os hermanos também tinham chance de ir pra final. Reforçaram a defesa e apostaram nos contra-ataques. O Brasil conseguiu apenas um gol no primeiro tempo e outro no segundo. Conseguimos controlar o jogo todo, apesar da dificuldade. E no terceiro tempo a gente deslanchou. O Bicoc é decidido no terceiro tempo. Nos 10 minutos finais, a seleção sofreu dois gols. Mas marcou seis. Placar de 8 a 2, que provocou aquela reação esperada. Confiança bem-vinda pra final. O adversário é o Paraguai, que venceu todos os jogos da Copa Sul-Americana. Inclusive contra o Brasil. Amanhã, torcida presente. E a fera também. Vamos ter a força máxima, né? Todos os jogadores vão estar à disposição. Isso é muito bom. Estudar mais o Paraguai, saber como atacar melhor e defender. Muito melhor do que nós defendemos no último jogo. Amanhã tem Clássico, Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. O presidente corintiano, gente, ameaçou não levar o time a campo quando soube que o jogo só teria torcida palmeirense. Só que no fim a federação acabou determinando a venda de ingressos pro time visitante. Quem me vê parado, calado, distante, garante que eu não sei sambar. Eu vejo as pernas de louça da moça e não posso pegar. Não foi um dia fácil pro corintiano. Tanto que na última entrevista coletiva, antes do clássico, o presidente entrou em campo. Nós tomamos um passo, moleque, da federação e do presidente do Palmeiras. Vocês estão me achando com um cara de palhaço? Foi uma sexta-feira de cara feia no Corinthians. Tempo fechado, chuva, incerteza. Ainda sem saber se seriam apenas 11 corintianos. Contra milhares de palmeirenses, os jogadores entraram em campo e encararam a chuva. O time que na quarta-feira goleou pela Libertadores tem agora o Paulistão pela frente. O Corinthians deve entrar em campo com Cássio, Edilson, Edu Dracena, Gil e Fábio Santos, Ralf, Bruno Henrique, Jadson e Danilo, Mendoza e Guerreiro. Eles vão jogar com um reforço de 1.800 torcedores. Já era noite quando a federação confirmou em nota que corintianos também terão espaço na Arena do Palmeiras. Por falar em reforço, o ex-palmeirense Wagner Love já posou com a camisa do Corinthians? É, a sexta-feira que começou tensa por aqui, terminou com boas notícias para o Tite. Saudade de clássico com as duas torcidas por aqui também podia ter, né? Boa tarde para você e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho